Um plot twist é um recurso narrativo que está presente principalmente em filmes, livros, quadrinhos e mangás que visa quebrar totalmente ou parcialmente a expectativa da pessoa que assiste ou que acompanha essa mídia trazendo aqui uma reviravolta ou algo que a gente não estava pensando ou que simples pistas são plantadas mas que a gente ainda fica com aquela cara de que isso? Como assim isso vai acontecer? Você provavelmente já ouviu falar no termo plot twist Mas você sabe exatamente o que significa esse termo e como que a gente usa na mídia? Fala galera, meu nome é Renan e hoje eu estou aqui no canal da Seu Idioma para falar um pouco com você sobre plot twist A gente vai falar sobre tipos de plot twist, plot twists famosos no cinema e quais são os principais elementos para adicionar um plot twist de qualidade e uma história de qualidade Então se você curtiu esse tema já vai deixando o like deixe aqui nos comentários sugestões de outros temas que fujam um pouco do ensino de inglês e de outros idiomas para a gente trazer também aqui na escola e compartilhe esse vídeo com seus amigos que também querem aprender inglês e querem conhecer um pouquinho mais sobre o inglês na cultura pop Então dados os avisos, bora para o tema do vídeo E pessoal, se vocês nunca ouviram esse termo plot twist, o que eu acho bem difícil significa algo como uma reviravolta como algo que vai subverter as expectativas do espectador Então a gente pode ter um plot twist construído ao longo de um filme, ao longo de uma série ao longo de uma trilogia, como por exemplo o Darth Vader sendo o pai do Luke e só revelando isso para ele no segundo filme, que no caso é o Império Contra-Ataca e a gente tendo poucas pistas disso sendo dadas no decorrer dos filmes Então aqui a gente tem um recurso narrativo para quebrar a expectativa e para tirar o espectador da zona de conforto trazendo para ele um pouco mais de profundidade na história Agora o que significa plot twist de fato? A gente tem aqui duas palavrinhas do inglês Plot, que significa roteiro ou enredo Então aqui a gente tem um enredo e twist, que seria algo como torcer ou torção Então aqui eu estou torcendo, estou quebrando as expectativas que foram construídas dentro do enredo de uma história Então a gente consegue imaginar um plot twist como sendo, por exemplo, uma pirâmide A gente tem a base, que são os preceitos básicos da história a estrutura, o fio condutor dessa história e eles vão preenchendo com bloquinhos cada uma dessas partes da pirâmide até chegar no ápice, até chegar na ponta e aqui seria o clímax da história Um plot twist nada mais é que um recurso narrativo para a gente chegar um pouco mais rápido nesse clímax e ainda assim continuar com a história porque de nada adianta você construir um plot twist bom e a pessoa sentir que não tem mais história Então aqui galera, o plot twist tem que ser bem planejado ele tem que ser bem montado no decorrer da história Mas como? Isso pode ser feito através de diálogos entre os personagens principalmente entre os personagens secundários aqueles diálogos que a gente não está muito interessado em saber mas que no final acabam fazendo sentido ou então pistas, rimas visuais durante a história que no final vão se ligar e vão ligar os pontos e que vão fazer sentido para a gente Então todos esses pequenos detalhes, quando colocados de forma inteligente vão criando aqui para a gente uma preparação para esse plot twist que como eu disse, não pode ser o final, não pode ser o desfecho da história tem que ser só um simples detalhe para a história ela continuar e ela conseguir de fato chegar nesse ápice Então explicado aqui o que é um plot twist eu vou falar um pouco com vocês sobre os tipos de plot twist nós temos aqui três principais tipos o principal deles é o plot twist clássico a gente tem também o plot twist médio e o plot twist duplo eu vou falar sobre cada um deles aqui com você e aqui falando um pouquinho para vocês sobre o plot twist clássico ele é aquele plot twist mais básico que geralmente as pistas vão sendo dadas no decorrer da história e lá para o final da história, já no ato final a gente descobre a reviravolta e a gente termina o filme pensando levantando teorias, criando especulações, esse tipo de coisa e dando um exemplo aqui para vocês de plot twist clássico eu vou citar um dos autores que mais adora trazer plot twist nas histórias dele que é o Christopher Nolan com o filme The Prestige e aqui galera, passando um resumo rápido sobre o filme para vocês The Prestige fala sobre dois mágicos a gente tem aqui, o Burden e o Anger esses mágicos eles vão apresentando vários truques no decorrer da história e o truque que o Burden mais apresenta e que acaba virando aqui a marca registrada dele é o truque The Transporting Man que seria aqui um teletransporte então ele vai conseguindo replicar a pessoa dele e isso vai deixando o Anger quase que com a pulga atrás da orelha querendo saber a todo custo como que ele faz aquilo como que ele consegue desenvolver esse truque de mágica e ele vai passando a história inteira tentando de várias formas descobrir o segredo desse truque e no final da história é revelado que existiam dois Burdens e ele utilizava aqui um sósia, um clone, para fazer esse truque então aqui a gente tem um plot twist simples mas que você não vai pensando muito naquilo no decorrer da história à medida em que o Anger vai trazendo aqui planos mirabolantes vai tentando de várias formas complexas descobrir esse truque a gente tem no final como que esse truque realmente acontece e aqui a gente tem um plot twist bem clássico, bem café com leite mas que funciona muito bem na história o segundo tipo de plot twist que a gente vai trazer aqui é o plot twist médio que é aquele que é construído na metade do filme, na metade da história ou ali no primeiro ato, ali nas primeiras partes da história para falar de um plot twist médio a gente tem vários, vários exemplos mas eu vou trazer aqui o exemplo do filme Gone Girl, da Gillian Flynn e aqui, falando um pouquinho sobre a história do filme para vocês a gente tem um casal, que é a Amy e o Nick e esse casal ele é bem problemático por parte dos dois a gente vê que a relação deles ela é bem tóxica e as duas pessoas elas são muito problemáticas elas vão mentindo o Nick principalmente sobre a fidelidade dela e a Amy sobre quase tudo basicamente então a gente vê muito aqui um jogo psicológico e manipulador dos dois protagonistas o tempo todo durante o filme e o autor ele vai dando várias pistas para a gente ser induzido a pensar que o Nick ele comete o assassinato da esposa Amy então ele sequestra a Amy no começo do filme a gente vai tendo essa percepção durante a história principalmente por causa da personagem da Amy que tenta incriminar isso a ele a todo momento e principalmente na versão cinematográfica, a versão do filme o Nick ele passa muito uma ideia de bom moço o que causa ainda uma confusão na gente sobre a autoria desse crime por parte dele no final da história a gente sabe que o Nick ele é inocente e tudo não passou de uma armação da Amy para poder incriminar ele nesse desaparecimento então a gente tem aqui um plot twist que ele é criado no começo mais ou menos ali no começo no meio da história mas que funciona muito bem para dar o tom da trama e principalmente no plot twist médio é muito importante que o autor ele saiba construir a tensão e permanecer com a tensão porque de nada adianta a gente se identificar com os personagens a gente curtir o plot twist e pensar que a história se resolveu ali a história ela precisa ainda ter algumas camadas ela precisa ainda se desenrolar para chegar na conclusão dela e aqui um outro exemplo que eu trago de plot twist médio que é bem conhecido principalmente por vocês brasileiros é a novela A Favorita que a gente tem a Flora e a Donatella nos primeiros episódios elas sendo quase que arquirrivais e a história dando um tom de que a Flora como ex-presidiária ela foi presa injustamente ela é uma pessoa sofrida ela é uma pessoa que teve tudo na vida para desistir mas que ela continua firme enquanto a Donatella, rica que está ali com a guarda da filha ela viveu tudo do bom e do melhor então a gente vai sendo levado a acreditar que a Donatella é a verdadeira vilã da história e no começo da história a gente percebe que não que é a mesma Flora que é a vilã e a Donatella é a mocinha e a história vai se desenrolando com essa premissa então aqui a gente tem que tomar cuidado com entregar o ouro de bandeja entregar o ouro já no começo do filme ou no começo da obra se você é um autor e se interessou por esse tema por essa ideia de plot twist de como fazer bons plot twists médios eu recomendo você dar uma lida sobre ironia dramática vai ajudar bastante a você escrever bons plot twists médios e agora enfim chegando aqui ao último tipo de plot twist que é o plot twist duplo que na minha opinião é o mais difícil de fazer e é o mais interessante e aqui galera um plot twist duplo é aquele que são feitas duas reviravoltas geralmente são linkadas né uma reviravolta ela tem a ver com a outra então a história ela é submetida a duas reviravoltas e ainda assim a tensão ela tem que permanecer até o final da história seja do livro, do filme, etc e eu vou trazer aqui como exemplo clássico desse tipo de plot twist o filme Prime Fia que é um dos meus filmes preferidos esse filme ele é sensacional para construir um plot twist duplo e falando um pouquinho sobre ele aqui a gente tem um personagem do Aaron Stampler e falando um pouquinho aqui sobre ele ele é um coroinha ele é uma pessoa bem retraída bem tímida e desde o começo ele vai criando uma persona diferente por causa do distúrbio mental que ele tem e ele cria uma persona que é violenta que é quase que uma sociopata ele dá o nome para essa persona de Roy então como Roy ele acaba cometendo um assassinato muito brutal ele acaba matando um arcebispo católico importante na cidade e vai a julgamento do que ele vai a julgamento ele contrata um advogado muito bom que é o Martin Vail e o Martin ele vai passando o filme inteiro tentando sustentar as teses de defesa para inocentar o Aaron Stampler baseando principalmente nessa condição que ele tem de criar uma segunda personalidade porque a história ela estabelece para a gente que ele não consegue se lembrar dos crimes que ele cometeu quando ele é possuído por essa personalidade do Roy então tecnicamente ele seria inimputável ele não poderia ser atribuído como autor desse crime bárbaro no final do filme o Martin vai visitar o Stampler e eles vão conversando e o Stampler ele se mostra bem agradecido agradecendo o Martin por todo o trabalho que ele vai fazendo no decorrer do filme de tentar inocentá-lo principalmente em um dos outros surtos que o Stampler deu acabando por atacar uma promotora no tribunal porém ele se lembra muito bem dessa cena então isso já levanta a suspeita no Martin como que ele tem memórias desse crime sendo que quando ele pega essa personalidade essa segunda personalidade do Roy ele não se lembra de nada então ele já fica meio desconfiado já começa a vir um plot twist no final de tudo a gente descobre que Aaron Stampler que era a segunda personalidade dele que era essa personalidade mais calma mais retraída e que o verdadeiro eu dele era mesmo o Roy então aqui a gente tem dois plot twists construídos no filme inteiro com pistas que vão sendo dadas para levar justamente a esse desfecho que na minha opinião é um desfecho sensacional eu recomendo muito vocês assistirem para vocês entenderem como que são feitas essas construções para chegar a um plot twist duplo e o filme Primal Fia ele é espetacular nesse aspecto então é isso galera esse foi o tema de hoje espero que vocês tenham gostado se você quiser realmente aprender inglês finalmente aprender inglês ficar fluente em inglês nesse ano de 2024 com professores que vão estar lá com você te dando feedback o tempo todo dá uma olhada aqui no link da descrição para o nosso curso RRSE do Pedro Galvão aqui na Seu Idioma e se você gostou desse tema de plot twist dá uma olhada também no site da Seu Idioma o nosso artigo sobre o que é um plot twist e outros artigos legais que você pode curtir sobre aprender inglês sobre aprender espanhol entre outros assuntos então é isso galera eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo e aí Tchau, tchau.